Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje aqui fazendo review da livraria Classic Pianos, ok? Da Classic Case, né? O que acontece? Esse aqui é o piano que eu tenho usado nos últimos meses, tá? Nos meus tutoriais e muita gente me pergunta, muita gente quer informações, então fiz um vídeo mais prático, tá? Eu vou explicar aqui as funcionalidades aqui usando o Royal 3D da Nord, ok? E em seguida vai ter uma amostra de cada piano, tá? Aí embaixo na descrição do vídeo vai ter o nome do timbre, o minuto e o segundo, então é só você clicar em cima que você já vai direto, tá? Para o timbre que você quer ouvir, ok? Outra informação, tá? O valor, tá? Que ela está sendo vendida hoje, tá? O dia que eu estou fazendo tutorial para vocês aqui, que é 16 de setembro de 2022, é R$120, ok? Então o link para entrar no grupo e está comprando essa livraria, está aí na descrição, você vai entrar lá, vai falar com o Artini, ok? Já sabe o valor, tá? O Artini te passa formas de pagamento, combina a instalação, tá? É feito suporte de instalação e tudo mais lá direto com o Artini da Classic Case, ok? Então vamos lá? Bom, esse é o piano que eu tenho usado nos meus tutoriais, né? Estão vendo? Funcionalidades, tá? Muitas vezes as pessoas me perguntam e eu estou aqui justamente para mostrar essas funcionalidades, ok? Bom, então vou mostrar para vocês aqui as funcionalidades da livraria, ok? Vamos lá, tá? Eu estou com o mouse aqui, né? Vocês estão vendo? A gente tem aqui, a princípio, aqui é um reverb, tá? É uma configuração que eu fiz para que fique uma coisa mais romântica, né? Vou abrir mais, ó. Tá vendo? Então você vai abrindo mais ou menos o reverb, né? Depende de quem gostar de reverb, ó. Ok, então temos o reverb aqui. Temos aqui o compressor, ok? Então o compressor, ó, ele vai engordar mais o som, ele vai dar mais peso para o som, tá? Ó. Vamos lá, ó. E aí, dependendo aqui, você tem que até baixar um pouco o volume, porque ele vai dar muito peso, ó. Vamos abrir mais o compressor, ó. Tá? Para quem toca, é, o worship, essas paradas assim, ó. Tá? A gente pode abrir aqui, eu não ia falar disso agora, mas eu vou abrir aqui o shimmer, tá? Ó. Isso aqui é um pad e aqui tem um shimmer, né? Tá vendo? Então, é, com o uso do compressor, que você chega nesse som aqui, tá? Mais pesadão, muito usado, né? Nessas músicas de worship, ok? Aqui eu coloquei um delay, e aqui é o controle de tempo do delay, tá? Ó. Vamos abrindo aqui, ó. Tá vendo? Então você vai controlando aqui, para quem é criativo, né? Ó. E aí, você pode misturar tudo. Misturar o compressor junto com o delay, né? Tá bom? Então, esse delay aqui, você usa ele para criar esse tipo de efeito, tá? No teclado, né? É, dependendo do arranjo que você for fazer, tá? Vou fechar aqui o delay, que aí eu vou fechar o compressor. Já mostrei aqui para vocês. Aqui a gente tem o master, né? Que é a saída geral. Tá? Deixa eu desligar o pad. Que pode ser endereçada, tá? Então, por exemplo, eu tenho um fader aqui no meu controlador, tá? E se eu quiser endereçar para cá, ó. Eu vou clicar com o botão direito, tá vendo? Tá aqui, ó. Learning MIDI CC Automation. Aqui, ó. Você clicou aqui, girou o botão do seu controlador, você começa a controlar o timbre, né? O volume, no caso, pelo controlador, ó. Sem usar o mouse, tá vendo? E é possível endereçar qualquer um desses botões aqui para os knobs do seu controlador. Por exemplo, você pode pegar aqui o compressor também, ó. E endereçar para algum outro botão que tenha no seu controlador, no seu teclado, né? Dependendo do seu teclado aceitar, lógico, né? Além disso, você tem aqui os controles de grave, médio e agudo, ok? Então, às vezes você quer mais grave, né? Vamos lá, ó. Ou você quer menos grave, quer mais médio. Ou você quer menos médio, quer mais agudo. Isso fica ao critério do tecladista aí, regular da forma que ele quiser, ok? Além disso, a gente tem aqui, né? Deixa eu zerar aqui os controles. A gente tem aqui o controle para você ligar e desligar o piano, tá? Ó, desliguei o piano, estou tocando, não está saindo nada. Liguei. Você tem aqui o pad de ambiência, tá? Você tem um volume independente para ele. Você tem aqui um shimmer, né? Deixa eu ligar ele aqui, ó. Beleza? E você tem aqui também strings, né? Ok? Todos com volume independente. Você pode estar ligando e desligando. E se você preferir, você pode usar os quatro ao mesmo tempo. Criar uma configuração sua aí, entendeu? Deixa eu tomar cuidado aqui para não embolar tudo, né? Tá vendo? Vai configurando, ó. Pode abrir o compressor. Ok? Então, basicamente, tá? São essas as funções, tá? Da Classic Pianos. E aí agora, a partir daqui, começa uma demonstração de cada piano. São 12 pianos que vêm nessa livraria. Como eu já falei no início do vídeo, valor promocional de R$120, ok? Só entrar no link que está aí na descrição do grupo e você vai poder estar adquirindo essa livraria, tá bom? E tá usando aí na sua igreja, no seu evento. Ok? Bom, fique aí agora com os pianos. Espero que você goste dessa livraria. Um abraço. O que você goste dessa livraria, tá bom? 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 Quem era um monstadobinary, tá bom por lá? Amém. Amém. Amém.